Fala meus amigos, malvadeza aqui! Vou começar a mostrar pra vocês os jogos, né, rodando nessa beleza aqui Eu tô prometendo e vamos cumprir Eu andei pesquisando e eu vou começar pelos jogos clássicos, né, embora já tenham alguns pedidos, né Eu tô aumentando a lista aqui de favoritos, mas vamos começar por Street Fighter, eu quero mostrar como é que ele roda, né Como é que ele funciona, vamos começar aqui por um Champion Edition Né, bom, basicamente é o boot de uma máquina, né, do Street Fighter como era antigamente Ler toda a ROM, né, versão, enfim É, normal Aqui você já pode colocar crédito, né Vou deixar passar aqui essa abertura pra gente matar a saudade, pessoal que não vê há algum tempo Eu não deixei o som muito alto, pessoal, pra não atrapalhar nossa conversa aqui Mas eu podia deixar o som aqui bem enjoado aqui, viu Bem alto mesmo Tá aí Toda a musiquinha, vou colocar crédito O Start E lá vamos nós Eu quero mais mostrar o funcionamento da máquina pra você que tá pensando em comprar esse equipamento Saber o que você vai ter em casa, no seu estabelecimento, enfim Olha que bacana, pessoal O Zang F já tinha os macetinhos, né Tinha o lugar certo de pular Só que se ele começar a apelar É complicado O problema do Zang F é que ele te dá uma pancada só e ele te quebra no meio, né Mas tem o macete aí, ó O pulo certo, na hora certa você arrebenta ele Beleza, vambora Ai, ó o HP, ó o HP descendo Minha mãe de céu, uma pancada vai metade do HP Toma Toma Foi Pessoal, roda muito bem Sem lag no controle Chamado zero delay, né Funciona muito bem Olha que legal, cara É muito massa Eu sou suspeito sempre falar, né Porque eu adoro isso aqui, né Isso é minha vida, né É o meu dia a dia É muito bacana Morre, Dalsin Tonteou, tonteou Não, tonteou não Mas toma aqui na cara Hoje, pela Taguara de Tarde Nós vendemos duas dessa aqui Uma vai pra Curitiba Outra pra Rio Grande do Sul É... O pessoal adorou o último vídeo aí e tal Mostrando o sistema, né É... Mostrando como funciona o sistema O que que vem Como funciona Como faz pra... Como entra em cada... Em cada emulador, enfim Galera gostou bastante Toma 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 Morre Morre Com fiozinho Nem tinha mais HP, cara Muito bacana, né Pessoal Esse é o funcionamento De uma máquina dessa Olha que tranquilidade Roda muito bem E é diversão garantida Você imagina juntar uma galera, né Pra jogar Fazer um churrasco É demais da conta, cara Demais Não, balão Não, balão não, viu Ai Foi os dois Aí, o Double KO Tomei Toma aqui Vocês estão vendo Vocês estão vendo que as magias Pessoal Sai fácil Macio Sem erro Tranquilo Por quê? Porque o controle Tá todo calibrado Era o problema Que a galera não sabia Calibrar um tempo atrás, né Uma outra coisa Que eu queria falar com vocês Também Que a gente vê muito por aí, né Totalmente errado Sendo passado errado Pessoal Que Eu vejo muito O cliente me liga, né Aí fala assim Ah, eu quero controle ótico Zero delay Não, pessoal Controle ótico é uma coisa Zero delay é outra Que não tem nada a ver Com controle ótico Quem vai Quem vai comandar Se tem delay ou não É basicamente A placa do computador Quem tá processando a informação E o software Que pega Processa essa informação E transforma em algum movimento Aqui no jogo Se tiver atraso nisso aí Ele vai gerar delay No nosso caso Não tem Tanto faz Se você pegar um fio E encostar no outro Fechar um curto Aqui no controle É tudo zero delay Isso Não é isso Que gera delay Não é o tipo de controle Que tá na máquina Entendeu E sim O que tá por detrás O que faz funcionar a máquina Que seria no caso O hardware Né Antigamente O pessoal montava Máquina com PC antigo Né Usava aqueles PCs antigos E tal E aquilo era horrível Lerdo pra caramba USB 1.0 ainda Com delay Né Aí surgiu essa coisa Ah, porque tem delay No controle e tal Hoje não tem mais isso Hoje mudou tudo Não é o controle Que você coloca aqui em cima Que vai gerar ou não O delay Né Isso é besteira O pessoal é mal informado Acredito até que É por vendedores Que também são mal informados Né Eu prefiro acreditar nisso Do que acreditar em Uma índole Ou coisa parecida Né Eu acho que é mais É falta de informação Mesmo até pra quem vende Porque muita gente Porque muita gente não fabrica Né Existe muito vendedor Que não fabrica Só realmente vende Então ele tem que vender O peixe dele ali De qualquer jeito Né Ele tem que falar O que é e o que não é Pra tentar vender Tá vendo que tipo de papo bacana Pensa bem Se eu encostar um fio no outro Né Existe coisa mais rápido Do que isso Fechar um curto E mandar um comando Pra placa mãe Não existe É basicamente O que o controle faz Né Ele encosta um fio no outro Ele fecha um curto Então não tem como ser mais rápido Do que isso Né Não é controle ótico Magnético Mecânico Que vai fazer Dar delay ou não Isso não existe Tá Pessoa que fala isso pra você Eu ainda acredito Que seja mal informado Do que É Do que Né Com 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 ideia ruim na cabeça Eu prefiro Aceitar que seja Informação errada Vamos dizer assim É um papo legal Isso sempre acontece Eu tenho que sempre explicar E eu sei Eu sei que é assim Porque 99% dos vídeos Que eu vejo por aí O cara logo tasca assim Controle Magnético Zero delay Controle ótico Zero delay Gente Que ignorância Não é o controle Que é zero delay Só o mecanismo Que é ótico Isso não quer dizer Que vai gerar Aumentar ou diminuir O delay De jeito nenhum Né Não é isso Que vai fazer Delay Ou deixar de fazer Só que É bom Esclarecer Né Pelo menos Vocês estão tendo Algum canal Alguma forma De esclarecimento Que é raro Tá pessoal Ultimamente Ah Ronda Sai fora Ah Me pegou Nossa Mandou Rapa Vamos lá Ronda Ai Ai Toma aqui Ai Ai Eu tô jogando meio fora do lugar aqui Por causa do suporte da câmera né Então eu tô meio torto Então eu tô meio torto E Agora eu tô em cheio E ai as vezes Fica meio Ruim aqui De Soltar magia e tal Fica meio torto né Pra soltar Pula Vem pra cima Vem Pula pra cima Vem 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 Já era Ganhei no tempo É muito bacana Pessoal Muito bacana Ontem Veio Um amigo meu Pra cá A gente Jogou Um Final Fight Até zerar É muito legal Reúne todo mundo Fica jogando E tá muito bacana Nossa Toma 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 Cara Rasteira arrancou Meio quilo de HP Bom pessoal Perdi Morri Ó Deu pra Entender como é que funciona o esquema Conversamos sobre controle O que gera realmente delay ou não gera Enfim Deu pra gente bater um papo bacana E mostrar o funcionamento Da máquina rodando Street Fighter 2 Champion Edition Beleza? Bom Os próximos vídeos agora a gente vem com outros jogos E a gente vai conversando Tá ok? Um abraço pra todo mundo Obrigado pela paciência e audiência Até o próximo vídeo Tchau